Tudo bem com vocês? Dando continuidade às dicas de atividades de ilustração e criação visual para dentro de casa. Hoje eu preparei uma outra atividade chamada Criando Bichos com Carimbos de Formas Geométricas. Bora lá? Para essa atividade nós vamos precisar de papel, tesoura sem ponta, tinta, esponjinhas. E vamos precisar de algum tipo de emborrachado. Pode ser emborrachado EVA de brinquedo, um pedacinho desses tapetinhos de criança. Pode ser sola de chinelo velho. Pode ser borracha, borracha mesmo de apagar. Pode ser algum tipo de EVA, um pedacinho do tapete de fazer ginástica, de yoga, né? Primeiro a gente começa pegando o emborrachado e cortando ele em formas geométricas que a gente possa depois usar para construir os carimbos que vão formar o bicho que a gente vai inventar. É importante que o emborrachado tenha uma altura mais altinha, de preferência, para evitar borrar muito. Pegar a tinta Molhar a esponjinha na tinta O importante é não colocar demais para não borrar, nem de menos para não ficar muito falhado. A não ser que você queira que borre ou que fique falhado, né? A não ser que você queira que a gente vai inventar. O legal é que muitas vezes o emborrachado, o EVA, ele tem uma textura, a própria chinela tem uma textura de um lado e outra textura de outro. Ou é liso de um lado e tem uma textura do outro. Aí é interessante, fica um resultado bem legal, você usar a sobreposição de cores usando a textura. E pode sobrepumar Outra coisa Aí eu vou usar a caneta para fazer um olhinho para galhão. Vou usar a caneta para fazer um olhinho para galhão. Que dá para a gente, com as mesmas formas, criar outros seres, né? Por exemplo, criar um outro pássaro Que dá para a gente, com as mesmas coisas, né? É isso, gente! Eu fiz aqui rapidinho Dá para inventar mais mil e uma formas de criar com carimbos, bichos, cidades, personagens e por aí vai E até a próxima, então, um beijo para vocês!